Agora eu quero chamar a nossa convidada, ela que é tetracampeã mundial de skate, ela é musicista, ela é youtuber, é a primeira brasileira a se tornar campeã mundial de skate vertical, conquistou o primeiro ouro brasileiro feminino no X Games. Façam muito barulho pra receber esse fenômeno, Karen Jones! E aí, Karen! E aí, você tá bem? Como é que tá? Como é que tá? Tudo bem, Karen Jones. Você tá joia? Tudo bem, eu sei, estou ótima. Tudo bem demais. Como é que tá? Prazer já te receber. Prazer, eu que agradeço, você vai lá pro meu lugar. Aqui, só pra... É tetracampeã mundial, é muita moral que a gente tá. É, é muito absurdo o que você conseguiu fazer. A pessoa que você representa pro skate, você tem noção do seu tamanho? 1,63. Eu sou baixinha. Fica à vontade, total. Porque a gente já se ligou que você é muito sincerona, que você fala mesmo. Fala lá e a gente fala também. A gente começou assim. É, fique muita vontade. Falando assim. Começar, inclusive, explicando o que que é o verbo xerecar. Hum, nossa, sim, já. Eu cheguei, já... É, vamos. Acabou de vir de um quadro que você não viu, mas... É, não tem um quadro aqui. Não tem como ser pior. Eu ia até repercutir antes a sua introdução, que comentando, contando, pra quem não sabe, um dos primeiros mundiais que eu ganhei, eu fiz a minha volta e eu não sabia que tava valendo. Mentira. Mentira. É sério. Normalmente eu fico muito nervosa, né, assim, na hora da volta. E aí eu desci como se tivesse aquecendo, assim, fiz uma volta ótima, é a hora que eu subi, a galera aplaudindo, eu, poxa, que legal. Aí eu entendi depois que já tava valendo. Opa, aplaudindo legal no treino, o pessoal hoje vê que... Não é a hora que tiver valendo. É, então não era o treino. Rafa, mas eu acho que... Você pode confirmar. Eu acho que te deu até um negócio de ficar tranquilo, né, que você nem achou que era valendo. Lógico. Aí você falou, ixi, não, se eu mandar uma dessa aqui ao vivo. Eu e o Nando, a gente falou disso ontem, a gente tava conversando que a gente tava a gravar o especial de comédia da gente, e o fato de que quando você vai gravar, você fica muito nervoso. Fica. E você faz apresentações, às vezes, fantásticas em outros locais que não foi gravado. Quando tem menos pressão, né? Eu falei pro meu contor, irmão, bota umas câmeras escondidas e grava sem eu saber. Eu tô muito a favor. Você empolgadaça, ele fala, tem um especial novo, ele diz, é isso, caralho. Mas então, indo de encontro que você tá falando, você só participa de campeonato grande? Não, assim, todo mundo que começa, começa nos campeonatos menores e aí depois vai participando conforme, né? Vai evoluindo, assim, vai sendo convidado, vai conseguindo participar dos maiores também. Mas eu acho que quanto maior, mais pressão. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Até agora, gente, eu não respondi a primeira pergunta que você fez no começo do programa. Você sabe que eu tava aguardando ela até pro final? Então vamos esperar depois. Eu sou o senhor, eu não conheço as coisas do mundo, assim, do mundo hoje, virtual. Eu sou, eu sou muito por fora. E eu perguntei aquela hora e a gente deu volta no assunto e eu realmente não sei o que é xerécar. Ah, vamos te deixar até o final do programa. Boa, fechou. Aí você me explica. Vai ser nosso segredo. É, não, é muito, obrigado, fico feliz. Você consegue andar de skate de dedo também? Não. Eu acho muito difícil. Vem uma pessoa desse gabarito aqui, tu me pergunta uma bosta dessa, Rafael. Isso não é bosta. O skate de dedo é um negócio muito sério. É, muito sério, mas ela é outro skate. Eu sei, mas eu queria entender se ela era também habilidosa no skate de dedo. Eu vou perguntar pro meu farmacêutico que tá fazendo cirurgia. Eu sei bater o óleo naquele skatinho. Naquele que você sabe fazer? Por acaso, Rodrigo, você sabe. Eu acho que o skate traz um clima muito gostoso. Muito gostoso? Quando eu não andava de skate, mas fingia que andava. Agora você anda e não finge mais? Não, eu não ando em nenhum momento. Agora você nem tem que não finge. Só que era muito saboroso poder segurar um skate, meter em tênizinho, e eu meti uma meiazinha aqui, escutando o blink. Tinha o Hadley, eu usava o Hadley. O Josézinho, o Josézinho. Eu falava, não quero hoje, hoje eu vim só pra observar. E eu sempre observei. Aí passou um ano e ele tava só observando. Eu passei um ano ali. Mas o clima envolveu. Eu acho que eu já te vi em algum lugar. Pois é, provavelmente, porque eu chegava, tá ligado? Eu queria primeiro que você falasse como que é pra você ver uma menininha, tipo a Raíssa, chegar e falar, ih, bem jovenzinha, já consegue fazer os bagulho e tudo. E segundo, como foi pra você ser a primeira vez campeã. Porque eu acho que a segunda, você já tem aquele negócio da, sabe? Já fui. Aí a terceira, já fui duas. Na quarta, você já falou, já fui três. A primeira que você falasse, minha nossa senhora, o que que tá acontecendo agora? Conhecer em todo lugar a mensagem pra... Vocês são muito ruins pra dar uma pergunta. Dá-lhe a pergunta, velho. Já dei, né? Eu tô dando sentimento. Posso dar um pouco de sentimento no meu trabalho? Tá dando contexto. Obrigado, querida. Isso aí. Aceitação. Tá. A primeira vez que eu fui campeã mundial foi a que foi por sorte. Porque eu não tava sabendo o que tava acontecendo. E assim, naquela época, a mundial era diferente. Não era assim como hoje, que tem uma estrutura, que é televisionado, que é comentado, todo mundo assiste. Era tipo, era esses campeonatos aí que a gente competia pra ganhar bebida. E aí eu voltei da viagem e recebi um e-mail no final do ano, assim, ah, parabéns, você foi o World Champ, né? Aí eu, legal. Mandei pro meu team manager, assim, legal. Aí ele, cara, você não sabe, você não entendeu o que tá acontecendo? Foi o Regis, né? Que era meu team manager na época. Aí eu, não, assim, desavisada. Porque não tinha tido nenhuma menina campeã mundial antes. Que bom, né? Aí ele... Nossa, que legal que eu sou o melhor do mundo. Aí eu comecei a ficar feliz depois. Eu, nossa, que legal. Só que ao mesmo tempo, o skate tem um pouco o lance da cultura de... E do não campeonato, então, eu também, além de tudo, eu era um pouco zoada por ter... Ah, nossa, agora ela é campeã, tipo assim, sabe? Então tinha esse... Meio que traiu o movimento, é isso? Eu acho que sim, por aí. E aí eu tinha um pouco de vergonha também. Então foram anos de sentimentos misturados, assim, tipo, p*** do c***, mas eu não posso ficar falando muito disso, porque senão vão me zoar. E aí, gostou? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Arroba Comet Centro BR. Tem Facebook, Twitter, Instagram. E agora no TikTok, porque a gente é jovem. Eu sou jovem. Olha o tanto que eu sei fazer TikTok, ó. E agora no TikTok, porque a gente é jovem.